Oiê, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra quê? Pra nós fazer uns DIY ali ó, top, muito legal, sem ter que gastar muito, porque a gente vai reutilizar caixas de leite. Cara, tem que fazer muita coisa legal, então se você jogou, corre, corre, corre no lixo antes que o lixeiro passa pra pegar essa caixa de leite e traz ela aqui com nós, porque a gente vai fazer, porque a gente vai fazer, porque a gente pode, porque a gente pode, porque a gente pode fazer muita coisa legal com uma caixa de leite. Mas antes de você ver essas ideias, por favor, por favorzinho, dá o seu like aqui embaixo pra mim, vai, se a gente tiver bastante like, eu faço mais vídeos de faça você mesmo pra vocês. E além disso, se você der like, você recebe as notificações de quando tem vídeo novo nesse canal, se não der like, não recebe, ninguém assiste, eu fico triste, entro em depressão, inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vamos conferir o vídeo. Pra começar, em todos os tutoriais, a gente vai precisar de queijo, caixa de leite, isso é meio óbvio, então pra esse primeiro, vamos começar abrindo a caixa de leite, como vocês podem ver, eu já lavei ela antes, tá? E aí passa um paninho pra deixar ela mais sequinha, aí eu recorto essas laterais dela, vou tirando todos esses cantinhos que eu não vou usar, eu vou ficar só com essa base dela, entendeu? Aí eu vou vir marcando em algum tecido, você pode pegar tecido que você quiser, eu peguei esse que eu já tinha em casa, pode ser o mais fininho, tá? Eu vou fazer a marcação desse mesmo papelão, pra gente cortar exatamente igual, porque vai servir como capa. Então escolhe algum tecido que você acha que vai ficar bonito pra você poder fazer uma bolsa, sabe? Uma bolsa lacriane, então eu peguei esse tecido que eu já tinha aqui em casa mesmo, e aí, depois de marcar tudo, eu recorto, e aí faço a mesma coisa com um EVA pra fazer a parte interna da bolsa. No caso, você pode fazer com algum tecido também, mas eu não tinha outro tecido com uma estampa diferente, então eu fiz com EVA mesmo, e rolou, deu super certo, e aí nós vamos colar tudo. Pra isso eu tô usando cola quente, mas você pode usar cola super bonder, universal, a que você quiser, e aí eu vou pegar, passar bastante cola pra ele não soltar, e aí colo a parte do tecido, que é a parte que vai ficar para fora, e depois eu passo cola também, e vou colando a parte interna, que é a parte do EVA. Tá? Gente, eu acho que assim, você pode pegar até um tecido mais fininho com estampa de bolinha, por exemplo, pra colocar por dentro, que vai ficar mais bonito que o EVA, tá? É só uma dica pra vocês, pra tu ainda ficar melhor ainda que a minha, mas eu achei que a minha também ficou bem legal. Depois de tudo encapado, a gente vai vir dando formato pra essa bolsa, porque até agora tá um troço reto, sem graça, né? Então eu vou vir dobrando ele, dando uma forçadinha com o dedo pra ele fazer essa marcação, porque o papelão da caixa é importante pra isso, porque ele consegue dar essa sustentação, sabe? E aí eu vim dobrando, fiz um quadradinho na parte de baixo, e nessa parte de cima eu também dobrei, que formou meio que a tampa da bolsa, sabe? Que é essa parte onde vai ter o fecho. E aí ele ficou desse jeito, olha só essa estrutura. Aí pras laterais, pra ficar fechadinha, eu peguei um pedacinho de EVA, que é a altura da nossa bolsa, você mede aí na sua bolsa, e vim fazendo essa dobradura aí, ó, meio que em V, e aí dobro duas pontinhas para fora, de mais ou menos um centímetro cada. E aí eu vou fazer duas passinhas dessas, vou passar cola quente em uma das laterais, colo primeiramente a primeira abinha que está dobrada, aí passo cola também no outro lado, e colo o outro lado. E aí você vai ver que vai formar meio que uma sanforinha nessa lateral, e aí vai ser a parte da lateral da nossa bolsa. Então faz isso dos dois lados da nossa bolsa, pra ficar tudo bem show, entendeu? E aí agora eu vou vir passando cola no nosso fecho, e eu tô usando um velcro, porque velcro é muito, muito, muito barato, mas você pode usar algum botão, você que escolhe. E aí então eu passo cola em um dos lados do velcro, colo um dos lados na bolsa, e o outro lado na tampa, e já tá pronto. Gente, eles com uma bolsinha de mão, se você quiser, você pode colocar alças também, enfim, só da sua criatividade, mas eu achei que ficou muito legal. Pra esse tutorial, a gente vai vir marcando numa caixa de leite, você pode usar aquela caixa de leite que eu usei no tutorial anterior, mas eu peguei essa aqui, a mais quadradinha, porque era a que tinha aqui, tá? E aí eu vim fazendo a marcação da altura que eu quero fazer num porta-treco. Então, no caso, se você tiver uma régua, eu uso uma régua, cara, mas daqui nós trabalha na gambiarra, então eu peguei aquele tubo de cola mesmo, tá? E vim fazendo uma marcação, e vim cortando mais ou menos reto, vim cortando com estilete, mas você pode pegar tesouro se você achar mais fácil. E aí ele ficou assim, ó, com sua leveira ele ficou tortinho, mas não tem problema, porque agora a gente vai encapar isso com EVA. Então escolhe EVA em alguma cor que você goste, e você vai encapar ele, eu cortei ele alguns centímetros mais alto, pra poder ficar justamente retinho o EVA, porque é mais fácil deixar o EVA reto do que a caixa, tá? E aí eu recortei também dois triangulozinhos e pintei dentro de vermelho pra fazer as orelhinhas, e vou vir colando ele na parte da frente da nossa caixinha. Você escolhe um lado que esteja mais bonitinho pra fazer a parte da frente, tá? E aí eu vou vir desenhando nesse mesmo lado que eu colhei as orelhinhas, um rostinho. Então eu resolvi fazer um gatinho, mas você pode fazer o que você quiser. Fiz com canetinha mesmo, você pode fazer com tinta, tá? E fiz ele com uma caninha mais kawaii, assim, com esse negócio mais fofinho lá do Japão, sei lá, de onde que é isso. Mas enfim, acho fofo, e aí vem desenhando tudo e ficou desse jeito, olha só. Eu amei esse porta-lápis. Tô usando muito. Pra essa ideia, a gente vai precisar também de quê? De caixa de leite, meio óbvio, né? E aí eu cortei numa medida que dê o tamanho de uma capinha dessas de carteira, que é o que eu quero, tá? E aí eu vou vir dobrando mais ou menos meio centímetro que fica ali no meio e da altura do celular, que vocês podem ver que eu tô medindo, né? E nós já temos a nossa estrutura da capinha pronta, mas ninguém quer usar uma capinha assim, ó, mó feia, sem graça. Nem tem que colocar o celular aí ainda, né? Então vamos pra decoração. E pra isso eu vou pegar um EVA. E eu tô usando EVA preto porque eu quero fazer um Mickey, tá? E aí eu recortei na mesma medida um EVA preto e um vermelho na mesma medida desse papel da caixa de leite. E aí agora eu vou escolher um dos lados pra ficar dentro, o outro lado do EVA vai ficar por fora. Então por fora eu deixei o preto e por dentro eu deixei o vermelho. Ambos eu coloco cola quente, mas sempre usa a cola que você quiser. Só não recomendo que você use pra esses tutoriais cola branca, tá, gente? Porque senão ela vai ficar muito fácil, vai ficar muito frajuta as suas coisinhas, tá bom? Então agora eu vou vir recortando o buraquinho da câmera. E pra isso eu tô usando estilete também, mas pode fazer com a tesoura. Acho que tá capaz que fique até mais fácil, tá? E eu tô pegando uma capinha velha e vou colar essa capinha ali na medida onde a gente fez o buraquinho da câmera. Exatamente, tá? Que é onde vai ficar o celular. E aí agora é a hora de decorar essa capinha por fora que tá muito em graça. Então eu cortei uma tira de EVA vermelho pra fazer como se fosse a roupinha do Mickey. E vou colar ele por fora. Passa bastante, 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 bastante cola pra ele não sair com facilidade. E aí também eu vou recortar duas bolinhas ovais em branco pra fazer como se fossem os botões, sabe? Se você quiser, você pode colar os botões mesmo. Mas eu achei que ia ficar mais parecido ainda com o Mickey se eu tivesse recortado no EVA. Então eu recortei, coloquei ali na frente. E na parte de dentro eu ainda fiz essa divisorinha com EVA vermelho pra poder guardar dinheiro, cartões e ficar uma capinha carteira. Eu amei demais! Compartilha no WhatsApp com pelo menos uma pessoa pra meditar. E falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho